Música 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 Liza, você tem que ver a cara do Joel. Ele tá todo bobo. Lembra que o carro dele ficou parado um tempão esperando uma peça? Música Tá ouvindo o que eu tô falando do Joel? Uhum Então É, ele ganhou uma passagem pra Marte de foguete. Legal né? Uhum Música 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 Que beleza Joel aí. Carrinho nem aparenta a idade que tem. Que isso? Ele ainda é um rapaz. Não. Pô, um rapaz mais velho do que eu. Não, pode até ser, mas tá em plena forma ainda. Ele ficou tanto tempo parado que eu até senti saudades. Qual foi o problema dele? Ah, nem me fala Eduardo. Gasolina batizada. Eu abasteci num posto que eu não conhecia e acabei levando o maior prejuízo. Que lance é esse de gasolina batizada? Ah, é quando eles colocam várias coisas misturadas com a gasolina formando a solução. E o pior é que não dá pra você perceber, é apenas olhando pro combustível. Mas agora ele tá pronto pra outra. Então vamos botar esse carrinho pra andar, Joel. O poçante precisa se movimentar. Pode ser. Pode ser? Então você espera aí que eu vou chamar o Bruno aí rapidinho. Tá legal. Então valeu. Valeu. Eu sei que não é tão grave, Bruno. Mas meu primo é tão pequeno. É. Desidratação é uma coisa muito séria. Mas você mesma disse que ele já tava melhor? Ah, ele já tá bem. A minha tia tá dando soro caseiro que o médico indicou. Ele já tá mais animadinho. É. Soro caseiro é tão fácil de fazer. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. Dissolvidos em um litro de água. Lembrei até da nossa pesquisa sobre solubilidade. Solubilidade. Exatamente o que eu ia dizer pra vocês. Que isso, Eduardo? Pirou de vez? Não. Lembra que a gente fez uma pesquisa sobre solubilidade? Lembra, e daí? É, então. Ficou faltando pesquisar algumas coisas. Vocês lembram o que era? Eu lembro que ficou faltando a solução de dois sólidos. Isso. Eu até queria ir numa siderúrgica ver como funcionam essas soluções com dois sólidos. Mas todas que eu conheço são tão longe daqui. Eu conheço um profissional que pode nos ajudar. E sei como a gente vai chegar. Vem comigo, Bruno. Uma voltinha, né, senhor Eduardo? Esse laboratório é longe pra chuchu. É, então, Joel. O poçante tá precisando fazer um exercício que é pra poder manter a forma. Obrigado, Joel. A gente fica te devendo essa. Tá certo. Ah, e coloque um cinto, viu? E outra coisa, se o meu carro parar vocês vão ter que ajudar a empurrar. Vamos lá. Vamos aproveitar pra repassar a pesquisa que a gente já fez sobre solubilidade. Manda. A gente já viu que o soluto, misturado com solvente, forma uma mistura homogênea, que também é chamada solução. É, a gente até fez o exemplo do sal e do açúcar dissolvido na água. Isso. E viu que as soluções podem ser entre um sólido e um líquido, um líquido e um líquido, um gás e um líquido, entre um gás e um gás, e até entre um sólido e um sólido. O açúcar dissolvido na água é um exemplo de solução onde o soluto é sólido e o solvente é líquido. Eu disse pra vocês que um exemplo de solução onde o soluto e o solvente são líquidos era a gasolina que abastece os carros. A gasolina do Brasil contém uma parte de álcool anidro. O álcool hidratado, aquele das bombas dos postos de abastecimento, por sua vez, é uma solução com uma pequena parte de água dissolvida. Eu separei o exemplo do refrigerante pra ilustrar a solução gás líquido. Nesse caso, o gás carbônico é o soluto e a água é o solvente. E isso aí. E esse caso tem duas particularidades. A temperatura e a pressão do ambiente acima do líquido. Quanto maior a pressão de um gás, maior será a sua solubilidade no líquido. Quando a gente abre a garrafa de refrigerante, por exemplo, diminui a pressão do gás sobre o líquido e a solução começa a se alterar. O refrigerante começa a perder o gás. É. Um exemplo de solução gás-gás é o ar atmosférico. O ar que a gente respira é uma solução onde o nitrogênio está misturado com o oxigênio, o gás carbônico e outros gases. Falta um exemplo de solução sólido-sólido. Ué, a gente veio aqui pra isso, Eduard. A gente vai conversar com alguém sobre as soluções em que o soluto e o solvente são sólidos. Será que o João ficou chateado? O carro dele foi esquentar logo no finalzinho da viagem. A gente fala com ele depois. Agora vamos ao que interessa. Assim, professor, o que é uma solução sólida? Solução sólida tem que ter o mesmo conceito de solução líquida, que normalmente o aluno consegue visualizar. Entendi. Ou seja, todas as partes daquele sólido tem que ser homogêneo, tem que ser igual. Uma solução sólida é quando A e B se dissolvem mutuamente formando uma outra fase. Como os sólidos são estruturas cristalinas e você tem átomos ocupando posições determinadas, quando você tem átomos de outro elemento dentro da mesma estrutura cristalina, você tem uma solução sólida. E como é que a gente mistura esses elementos para fazer ligas metálicas? Para você fazer uma liga, você precisa permitir que haja a difusão de um átomo dentro da estrutura cristalina do outro. Como é que você consegue isso? A maneira clássica é um forno de fusão. Então, você funde os elementos, eles vão para o estado líquido, eles se solubilizam um no outro, no estado líquido, e você depois solidifica. Ao solidificar, eles vão ocupando posições na estrutura cristalina devidamente e vão formar as soluções sólidas e os eventuais precipitados. Então, você vai pegar o cadinho e vai colocar dentro do forno. As ligas de estanho com chumbo se fundem em uma temperatura relativamente baixa, 200 graus. Outras ligas se fundem acima de 1500 graus. Então, dentro daquele recipiente, você coloca os metais com a composição desejada. E no dia a dia, qual a aplicação prática disso tudo? Uma liga, por exemplo, que tenha cobre e 30% de níquel, ela tem um determinado tipo de resistência que faz com que eles sejam utilizados em tanques para a indústria química. Uma liga que tenha cobre da ordem de 15% de zinco é muito utilizada em radiadores. Se você aumentar um pouquinho o teor de zinco agora para 40%, então você tem uma outra liga, cobre com 40% de zinco, que é muito utilizado na indústria naval. Então, dependendo das propriedades que você quer, você vai especificar uma determinada liga ou um determinado material para aquela função. Professor, valeu mesmo. Obrigado. Obrigado, professor. Foi um prazer. Vamos? Vamos, vamos. Muito legal essa nossa conversa, né? Agora a gente tem que publicar o resumo lá na comunidade virtual. Mas antes eu tenho um trabalhinho para você, Bruno. Que trabalhinho? É algo que exige muito da sua capacidade intelectual. Tipo empurrar o carro. Ah, eu já tinha me esquecido. O Joel deve estar uma fera, né? Que nada, mais um mês de oficina e o carrinho vira um poçante de novo. Hoje, pesquisamos mais sobre a solubilidade e descobrimos que as soluções podem ser entre um sólido e um líquido, um líquido e um líquido, um gás e um líquido, entre um gás e um gás e até entre um sólido e um sólido. E vimos como as condições de pressão e de temperatura são fundamentais para determinar o resultado de uma solução. A gente se encontra pesquisando algum assunto novo que vai interessar a você. Porque aí tem química. Tchau, tchau. E aí